Jesus não comparou a gente como sal, não, nem como luz, ele disse, vós sois, vós sois o sal e a luz, ele não comparou, ele disse que nós somos sal e somos luz, então quem é sal, ele tem que dar o devido valor do sal, o sal não aparece na panela, o sal não aparece, quando ele é colocado ele desaparece, aí eu vejo o crente querendo aparecer, eu sou, eu faço, então está fora, você ainda não é sal.